Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Vamos ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Ney Pereira, que tem informações sobre a agenda do presidente Michel Temer. Olá, Ney, novamente bom dia para você. Bom dia, Thaísa, bom dia a todos. Pois é, Thaísa, está prevista a participação do presidente Michel Temer em um evento em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Esse evento vai ser daqui a pouquinho, às 10h15 da manhã, aqui no anexo 1 do Palácio do Planalto e vai contar com a participação da primeira-dama, Marcela Temer. Uma servidora aqui do Palácio do Planalto vai ser homenageada. Esse evento também terá a presença da ministra Gleice Mendonça, que é a primeira mulher a presidir a Advocacia-Geral da União. Em seguida, às 10h30 da manhã, o presidente recebe Robson Braga de Andrade, que é o presidente da CNI, a Confederação Nacional da Indústria. Essa entidade é importante porque representa as 27 federações estaduais da indústria e 1.250 sindicatos patronais, que tem aí quase 700 indústrias filiadas. Em seguida, às 11h, o encontro será com o deputado Celso Russomano, que é líder do Partido Republicano Brasileiro, o PRB, na Câmara dos Deputados. Bem, e ontem o presidente Michel Temer recebeu aqui no Palácio do Planalto prefeitos de capitais. A exemplo do que ocorreu na semana passada, quando o presidente se encontrou com governadores de todo o país, a pauta de ontem também foi sobre segurança pública. No final do evento, foi anunciada uma linha de crédito do BNDES no valor de R$ 10 bilhões para as prefeituras financiarem projetos de segurança pública. Eu acompanhei esse encontro. Vamos ver os detalhes na reportagem. A reunião com 23 prefeitos de capitais foi mais uma iniciativa do presidente Michel Temer de integrar as ações de segurança pública entre governo federal, estados e municípios. Durante o encontro no Palácio do Planalto, o governo anunciou uma linha de crédito do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social no valor de R$ 10 bilhões para capitais e regiões metropolitanas investirem em segurança pública. O montante faz parte dos R$ 42 bilhões, também provenientes do BNDES, para financiamento de projetos de segurança pública anunciados na reunião do dia 1º de março entre o presidente Michel Temer e os governadores. O dinheiro deve ser usado principalmente no investimento de equipamentos tecnológicos de segurança. Nós vamos utilizar esse recurso também para a ampliação do programa de monitoramento eletrônico, tanto no hardware como no software. Vamos utilizar também para armamentos. É importante que, dentro daquilo que a lei estabelece, que melhore as condições de armamento preventivo das guardas. E no caso de São Paulo, nós temos 6 mil agentes com armamentos que podem ser aprimorados. Há tecnologia que avança também nesta área. E, finalmente, no programa de drones. O ministro Raul Jugman anunciou também o remanejamento de R$ 100 milhões do Ministério Extraordinário da Segurança Pública para ações de prevenção ao crime. Boa parte desse recurso vai ser aplicada em medidas de combate à violência contra a mulher e ao feminicídio. É um problema que nós temos que combater. É uma cultura de violência que muitas vezes acontece no lar. Nós temos mulheres que, seja por conta dos seus filhos, seja por conta de uma cultura, seja por conta da dependência em termos de renda, vivem uma situação absolutamente inaceitável, inadmissível, nas mãos de covardes, de violentos, de criminosos. E nós temos que combater isso. Essa é uma preocupação do presidente Temer e de todos nós. E durante a reunião com prefeitos, o presidente Michel Temer voltou a pedir o maior envolvimento da comunidade em questões de segurança pública e sugeriu que as guardas municipais estejam mais envolvidas na prevenção de crimes. Eu acho que nós precisamos dar, se me permite a sugestão, uma função mais efetiva, mais participativa às guardas municipais, porque de fora parte a circunstância de constitucionalmente elas guardarem, digamos assim, os próprios municipais, mas evidentemente na medida que estejam nas praças, nas ruas, diante dos colégios, elas estarão exercendo uma prevenção muito significativa. Então eu queria muito que também, se me permite a sugestão, que também fizessem reuniões, chamassem lá o comandante, enfim, o secretário, que comanda a guarda municipal para esta mobilização. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, disse nesta quarta-feira em Nova Iorque que o governo estuda uma revisão dos impostos sobre os combustíveis. As informações com a nossa correspondente, Paola De Horte. O ministro disse que a política de preços da Petrobras é autônoma e baseada na realidade do mercado, mas afirmou que é possível que o governo revise a tributação sobre a gasolina. Segundo ele, ainda não há prazo para definir se o governo fará de fato uma alteração, mas a possibilidade está sendo estudada. A questão é muito clara. A política de preços da Petrobras, e eu deixei isso claro na minha fala, é autônoma, baseado na eficiência corporativa, na realidade de mercado. Isso aí não há nenhum pensamento de qualquer discussão a esse respeito. A Petrobras fixa o seu preço de acordo com as condições de mercado e de produção da empresa. Em relação a outros fatores no instante, existem, sim, diversos fatores que adicionam o preço, seja questões, por exemplo, vamos pegar o caso do gás da margem, da distribuição das distribuidoras, inclusive existe uma possibilidade aí de uma ação do Cade a esse respeito. O Cade é uma entidade independente, está olhando isso. Mas, de qualquer maneira, é uma das questões que tem que se olhar. E existem também questões tributárias. Quer dizer, existe uma tributação grande no combustível que, na medida que sobe o preço do combustível, a tributação percentualmente fixa, porém, o valor sobe mais. Então, isso adiciona e é o mesmo processo quando o preço do petróleo internacional cai. Portanto, estamos revisando isso e ver se há alguma coisa a fazer ou não. Evidentemente, existem algumas questões que é objeto da atenção dos órgãos que promovem a concorrência e outras questões tributárias que vão ser analisadas com calma. O ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão, Diogo Oliveira, também está em Nova Iorque. Depois de se reunir com empresários, ele falou sobre a possibilidade de alterar a legislação para que o governo possa cumprir no ano que vem a regra de ouro, que estabelece que o governo não pode se endividar para financiar despesas correntes. Mas garantiu que, neste ano, o governo não terá problemas, já que existem alternativas internas, como a liberação do dinheiro do BNDES e a recuperação dos recursos do Fundo Soberano. De Nova Iorque, nos Estados Unidos, Paola de Orte. A Receita Federal liberou a consulta de mais um lote residual de restituições do imposto de renda. Desta vez, foram incluídas declarações de 2008 a 2017, que deixaram a malha fina. O crédito bancário será realizado no dia 15 de março. A consulta poderá ser feita por meio do site da Receita Federal ou no Receita Fone, no número 146. O Ministério da Saúde atualizou o número de casos de febre amarela no país. De 1º de julho de 2017 a 6 de março de 2018, foram confirmados 846 casos da doença, com 260 mortes. Nesse período, foram notificados 3.200 casos suspeitos. O governo reforça a necessidade da população da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro tomar a vacina contra a febre amarela. Até 6 de março, cerca de 17 milhões de pessoas foram imunizadas nesses três estados, o que representa 76% do público-alvo da campanha de vacinação. E nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.